E hoje eu fiz a solenidade do PAC, estava faltando eu, eu vou aparecer duas vezes, a solenidade do PAC no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos falar aí os nomes do PAC, o Reinaldo até falou que era um trilhão, hoje até mais de um trilhão, e tem gente que não entendeu ainda a natureza desse dinheiro, mas o Reinaldo vai explicar de novo, e depois tem dois vídeos que eu falo coisa importante, tem aqueles que não foram, os governadores de direita, alguns de direita, tem uns que foram. Mas eles não foram, eu vou falar com eles daqui a pouco. Que dia para não ir no PAC, não é, Tassívio? Ei, meu Deus! Eita, vai! Vamos lá! Vólio Beni, ou essa profissão é divertida também, com tudo, ou não vale a pena. O governo federal lançou hoje o novo programa de aceleração do crescimento em um evento no Rio de Janeiro que foi realizado no Teatro Municipal. Ao todo, é previsto investimento total de R$ 1,680 bilhões, com R$ 371 bilhões de orçamento na União e R$ 343 bilhões de estatais. O resto virá da iniciativa privada por meio de parcerias público-privada. O programa terá nove eixos e vai contemplar a retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos. As áreas são, cidades... Não, 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 Larissa, as áreas, querida, as áreas vai ser muito extenso. Aí depois a gente, ó, procurem as áreas, tá? Tem as áreas, tem o dinheiro, tem não sei o quê, né? E veja só, o único dinheiro que é mais ou menos incerto aí são as parcerias público-privadas, só. O resto é o orçamento, o investimento estatal, que é coisa mais ou menos previsível. E se é dinheiro novo? Ah, de onde surgiu? Caiu do céu o dinheiro? Não, isso é dinheiro que já existe. A das parcerias é que tem que ser buscado, efetivado, mas está em perspectiva. Se faz uma lista de duas mil obras para serem especialmente acompanhadas, e eu já expliquei hoje de manhã aqui na rádio e também na TV, porque senão os esforços acabam se dispersando. Dessas duas mil obras, o governo federal conversou com cada governador e disse, vocês definem 300 obras, escolhidas pelos governadores que são importantes para os estados de vocês. E aí, alguns governadores não foram. O Tarcísio, republicano, não foi, mandou o vice dele. O Zema, Romeu Zema, do novo governador de Minas Gerais, nem mandou representante. O Ratinho Júnior, do Paraná, PSD, não foi também, mandou representante. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, representante. Jorginho Melo, PL Santa Catarina, representante. Ibanez Rocha, do Distrito Federal, representante. E o Fábio Mitideri, Sergipe, do PSD, mandou representante, mas esse não foi, não é por razão política. Esses outros todos meio se identificam com o bolsonarismo, não quiseram ir. Tarcísio está nessa agora de ser a cara mais severa com alguma moralidade do bolsonarismo. Que dia para não ir, né? Faz-se um evento que trata de desenvolvimento e crescimento, em nome da fidelidade a Bolsonaro, essas pessoas não vão? É isso? Faz sentido, faz sentido, governadores renunciarem àquilo que é do interesse do seu Estado, renunciarem, pelo menos no evento, aquilo que é do interesse do seu Estado? Por exemplo, Minas Gerais, no PAC, tem quase 179 milhões. E o Zema não vai? O Tarcísio vai conseguir construir a sua imagem de alternativa à Lula, deixando de comparecer um evento como esse? O Zema, aquele que queimou a largada na saída, nem mandar, nem ter a boa educação de mandar um representante. Eduardo Leite. Eduardo Leite não quis, não foi porque... Também é uma alternativa da direita, mas é uma alternativa da direita, como pretende ser do bolsonarismo. Não quer posar ao lado de Lula? Mas Eduardo Leite, você posou ao lado do Bolsonaro tantas vezes. Botei hoje fotos no Twitter. O que há de errado com o evento em si? É um erro, é uma politização daquilo que não deveria ser politizado. E Lula mandou a mensagem certa lá, nós vamos ver ainda hoje. Eu ainda voltarei a esse tema. Lula mandou a mensagem certa. E, no entanto, vocês fizeram nitidamente a escolha errada. Vocês acham que assim vão constituir uma alternativa a Lula ou a Kennedy Caio 2026? Eu ouso dizer que não. É isso aí.